Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser bomba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda cá, me esbaixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu Tô tentando esconder que o culpado foi eu E pra levantar teu reggae eu costumo mentir Será que tô sendo bobo ao te assumir Que as verdades correram pra bem longe de mim Como assim eu e você, se eu me sinto tão sozinho Como assim eu e você, se eu já nem lembro teu cheiro Teu beijo, teu número eu não tenho mais Todas as suas mentiras mataram a gente e não diz que assim faz E eu não sei se é com pessoa que mentiu Ou fui eu que acreditei Que um dia a gente podia ser tudo o que cê prometeu As palavras vazias são tão falsas que nem seu amor Quero sua energia bem distante do meu cobertor As vezes quem ama também deixa partir Se eu me lembrar de você, vou esquecer de mim Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser bomba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda cá, me esbaixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu Tô tentando esconder que o culpado foi eu E pra levantar teu reggae eu costumo mentir Será que tô sendo bom ao te assumir Que as verdades correram pra bem longe de mim Como assim eu e você, se eu me sinto tão sozinho Como assim eu e você, se eu já nem lembro teu cheiro Teu beijo, teu número eu não tenho mais Todas as suas mentiras mataram a gente e não diz que assim faz E eu não sei se é com pessoa que mentiu Ou fui eu que acreditei Que um dia a gente podia ser tudo que cê prometeu Palavras vazias são tão falsas que nem seu amor Quero sua energia bem distante do meu cobertor As vezes quem ama também deixa partir Se eu me lembrar de você, vou esquecer de mim Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser bomba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda cá, me esbaixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu Tô tentando esconder que o culpado foi eu E pra levantar teu reggae eu costumo mentir Será que tô sendo bobo ao te assumir Que as verdades correram pra bem longe de mim E nós dois de amigos, viramos inimigos Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser bomba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda cá, me esbaixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu Tô tentando esconder que o culpado foi eu E pra levantar teu reggae eu costumo mentir Será que tô sendo bobo ao te assumir Que as verdades correram pra bem longe de mim E nós dois de amigos, viramos inimigos E nós dois de amigos, viramos inimigos Que o pansulo foi eu expectation Nãoいてia sonora mais